Já descobri, não precisa me dizer Não é dor porque esse grito é de prazer Quando grita você deixa a dor desse homem E você pede e eu vou te dar tom E você quer tom, quer quer tom E tom, chão, 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 chão Chão, 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 chão E chão, 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 chão E tom, chão, chão, chão E tom, chão, chão, chão E tom, chão, chão Baita é o baile Descobri, não precisa me dizer Não é tão grande, esse grito é de prazer Quando grita você deixa a dor Do Senhor que você pedir, eu vou te dar Você quer comer, 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 comer Vem, mamãe, lendo seu café Toma, toma, toma 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 Onde é, galera, dá la sopa, sopa, volta a ti Vamos, vamos, vamos Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vem, mamãe, eu não sou papal Vem, mamãe, eu não sou papal Vem, mamãe, come, 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 come Vamos embora Por um acaso você tá contando Fica gritando com muita gente, mas amor Ou não importa a maneira ou posição Quanto mais você gritar, mais aumento meu Por um acaso você tá contando Fica gritando com muita gente, mas amor Ou não importa a maneira ou posição Quanto mais você gritar, aumenta o meu tesão Já descobri, não precisa me dizer Não é doido, tem sentido é de prazer Quando grita você deixa a dor Seu homem, eu sei que um dia eu vou te dar Tome, se você quer, tome, quer, quer Tome, 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 oh tome, oh tome, oh tome, oh tome, tome, oh tome Tome, 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 oh tome Tome, 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 oh tome, oh сложно Se você quer, tome, quer, quer, tome, toma Toma, 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 toma Chora, chora, pombora Desculpe, não precisa me dizer Não há dor, acontece o que tem de trazer E quando grita você deixa a dor Do seu homem você pede, eu vou te dar Ei, 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 mamãe, que tem bruxa da mãe E se você quer, 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 come, come, come Só uma hora Tá ali, tá ali Isso aqui é barba, tá, você tava indo pra cima, velho Tchau, tchau, tchau